Eu estou aqui em Santo Amaro, da Purificatão, a terra de Caetano Veloso. Hoje é sábado, 18 de fevereiro de 2023. Estamos mostrando um pouco aqui da rodoviária. Aqui você vai pegar um carro, por exemplo, para a Feira de Santana. Sai um 11h30 e depois só quatro horas da tarde. Se alguém estiver com pressa, já dançou. Mas é ali a cantina. Um pouco aqui de rodoviária de Santo Amaro da Purificação. Cantina tranquila, não tem ninguém. Fica em meio-via, não tem ninguém para comer. Aqui do lado ficam os ônibus, né? Embarque de lembarque. Ali daquele lado. Aqui do lado do fundo da rodoviária de Santo Amaro da Purificação. Agora tá lá. Agora tá do lado. Tchau. Aqui do lado.